Bom dia, a seleção portuguesa acaba de vencer pela primeira vez o título internacional de campeão europeu de futebol 11. Uma notícia de última hora que está a causar festejos por toda a Europa. O bobo é da seleção e os campeões europeus. Por agora continuamos a acompanhar a festa aqui em direto de Paris.